E aí, gente? Hoje vamos falar sobre Midsommar, de 2019, O Mal Não Espera a Noite. Nada a ver a tradução, né? Mas é um filme disponível na Amazon e na Netflix que, nossa, é muito tenso. A princípio, sim, eu achei ele muito chato no começo, mas depois começou a engrenar, assim, que eu disse Nossa, esse filme é muito bom, mas é tenso, não é pra todos os públicos, essa é a diferença. É aquele filme que tu tem que gostar de ver filmes fora, assim, do teu cotidiano. Um filme diferente, um filme bem perturbador, psicológico, porque ele é um terror psicológico. Começa com a história da Dani, que ela é uma menina com muitos problemas mentais, assim, Não, deficiências, mas ela tem muitos problemas, assim, e acontece uma coisa ruim atrás da outra com ela. Sem spoilers, acontece várias coisas com ela. E ela tem um namorado, o Christian, que já quer terminar com ela. Então, aquilo já gera uma tensão, porque os amigos influenciam ele a terminar com ela. E ela sempre pior e pior. E o cara não tem coragem de dizer, mas também trata ela mal. Então, isso aí já constrói uma atmosfera diferente, assim, uma atmosfera pesada. E acontece que acontece uma coisa com a Dani no começo do filme que piora toda a situação. Então, eles ficam bem pra baixo. E tem uma viagem pra Suécia, que um dos amigos do Christian tem uma família lá. E tem um especial, um ritual que eles fazem lá do solstício. E que eles queriam que os amigos fossem participar. Até aí, ótimo. Bem clichê, né? Levar os amigos pra viajar, ok? E um dos amigos faz uma tese sobre esses rituais. Então, o ideal, na verdade, assim, o que eles queriam mesmo é que a Dani não fosse junto. E que ele terminasse com ela antes da viagem. Mas não é o que acaba acontecendo. E ela acaba indo junto. E lá eles experimentam maconha, experimentam várias coisas diferentes. E é tudo muito bizarro. O jeito que é filmado te deixa com um coração, assim, apreensivo. É uma coisa angustiante. Tu não consegue ver o filme tranquilo, assim. Tu fica o tempo todo tenso vendo o filme. E tem várias cenas que não tem som. Que isso, todo mundo sabe, que deixa uma tensão muito grande no ar. E até aí, tudo bem. Eles estão ali, curtindo, no começo. Tudo muito legal. O povo super hospitaleiro com eles. Mas acontecem alguns rituais muito macabros, assim, rituais sexuais, rituais de suicídio, sumiços entre os amigos. E eles começam a se perguntar, não, mas o que que tá acontecendo? Tem uma coisa errada, né? Nossos amigos estão sumindo, de repente, assim. E a partir desse momento, vou começar a contar o filme. É spoiler total. Então, o que acontece é que eles dão falta de dois amigos, o Mark e o Josh. E eles começam a pensar, mas o que que tá acontecendo? E o amigo que é parente deles, não, mas tá tudo bem. Eles devem ter ido pra floresta com alguma guria. Que era o que eles queriam ir fazer lá. Era pegar as gurias que tivessem lá. Mas não era muito por esse lado. O que eles não sabiam, o Christian e a Dani? Que eles estavam armando uma armadilha pra pegar eles. Que eles sempre fazem isso. É um ritual de levar amigos de fora, para ou se tornar um dos membros, ou sacrificar, porque tinha que se sacrificar pra ter um sol melhor durante o ano. Aqueles rituais estranhos sobre o sol e a terra. Então, começam a acontecer muitas coisas estranhas. Uma das irmãs desse amigo também tava na época de acasalamento. E escolheu o Christian pra ser o pai da criança dela. Então, é uma cena muito bizarra. Com várias mulheres de todas as idades peladas na cena. Esperando eles conceberem esse filho. Então, é muito esquisito. Tem várias cenas assim. Eu achei, principalmente, o final muito pior. O final, assim, pior numa escala, assim, de terror. Muito angustiante. Muito horrível. Porque tu não sabe o que vai acontecer. E a Dani acaba virando, tipo, obrigada a uma deles. Porque ela acaba ganhando um ritual lá. E ela vira, tipo, a rainha deles. Então, é uma coisa, realmente, assim, que deixa a gente muito mal olhando. Mas, no fim do filme, eu pensei, pá, muito bom. Realmente, assim, no começo eu achei bem chato, assim, bem arrastado. Mas, depois, eu pensei, não, esse filme é legal. É bem legal. Claro, ele tem duas horas e meia. Por isso que ele é meio arrastado. Mas, é como eu disse no começo. Não é pra todo mundo. É pra quem gosta desses filmes diferentes e bizarros. Que é isso que ele é. Um filme muito bizarro. Então, se tu for assistir, boa sorte. Tchau.